Como a aurora, precursora, no farol da divindade, foi o 20 de setembro... Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Conforme vocês notaram aí, entramos no vídeo de hoje com o hino do Rio Grande do Sul. Tudo porque hoje é o dia dos nossos irmãos, nossos amigos gaúchos. E hoje no vídeo, é a participação aqui da minha esposa, a Márcia, que viemos aqui gravar esse vídeo especial em homenagem aos nossos amigos gaúchos, nossos irmãos gaúchos aí, que nos dão o privilégio, nos dão aí alegria de estarem conosco durante muitos vídeos aqui gravados. Então, daqui a pouquinho, nós vamos dar um breve relato de algumas conquistas que esse povo gaúcho conseguiram através desse canal, através de outras redes sociais, mas que conseguiram acima de tudo, por sua garra e determinação. Nós falamos com vocês e voltamos em seguida, em 20 segundos, já já, depois da vinheta. Há um amigo meu gaúcho, muito letrado, certa vez indaguei porque no Rio Grande do Sul usavam muito o termo tche. Ah, há quem gosta de nosso costume do uso do termo tche. Ache até chulo, grosseiro, esse linguajar. Se soubessem a sua origem, talvez mudassem sua opinião. E começou a me explicar o termo. Sotaques e regionalismos na hora de falar são conhecidos desde os tempos de Jesus. Todos na casa do sumo sacerdote reconheceram Pedro como discípulo de Jesus pelo seu jeito galileu de se expressar. No Brasil, também existem muitos regionalismos. Quem já não ouviu um gaúcho dizer Barbaridade tche, ou de modo mais abreviado, bá tche. Essa expressão, própria dos irmãos do sul, tem um significado muito curioso. Para conhecê-lo, é preciso falar um pouquinho do espanhol, dos quais os gaúchos herdaram seu tche. Há muitos anos, antes da descoberta do Brasil, o latim marcava acentuada presença nas línguas europeias, como o francês, espanhol e o português. Além disso, o fervor religioso era muito grande entre a população mais simples. Por essa razão, a linguagem falada no dia era dominada por expressões religiosas como Vá com Deus! Queira Deus que isso aconteça! Juro pelo céu que estou falando a verdade! E assim por diante. Uma forma comum das pessoas referirem a outra, era usando interjeições também religiosas como Ô criatura de Deus, por que você fez isso? Ou Menino do céu, onde você pensa que vai? Muita gente, especialmente no interior, ainda fala desse jeito. Os espanhóis preferiam abreviar algumas dessas interjeições. E ao invés de exclamar Gente do céu falavam apenas Tchê, que é uma abreviatura da palavra Tchelestis, que significa do céu. Eles usavam essa expressão para expressar espanto, admiração, susto. Era talvez uma forma de apelar a Deus na hora do sufoco. Mas também serviam dela para chamar pessoas ou animais. Com a descoberta da América, os espanhóis trouxeram essa expressão para as colônias latino-americanas. Aí os gaúchos, que eram vizinhos dos argentinos e uruguaios, acabaram importando para a sua forma de falar. Portanto, exclamar Tchê, ao se referir a alguém, significa considerá-lo alguém do céu. Que bom seria que, se todos nós nos tratássemos assim, considerando uns aos outros como gente do céu. Um abraço, Tchê! Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e o mundo com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Azessia. E hoje em especial também para o nosso querido Rio Grande do Sul, que está aí comemorando a Semana do Gaúcho, o Dia do Gaúcho, hoje, hoje, dia 20 de setembro de 2021, esse dia especial aí para os nossos amigos e irmãos gaúchos. Estamos chegando aí na casa dos 19.850 inscritos, e é claro, para chegar a 20.000 só falta você. Então corre lá, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família. Nós agradecemos a vocês que já estão conosco, e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal e venha fazer parte. Hoje eu não vou nem falar de outras redes sociais. Você sabe que nós temos dois canais, o canal do Pilantrinho, o Chalantol, o Comédia e a Companhia. Nosso Instagram está na descrição do vídeo, mas todos eles estão na descrição do vídeo, as nossas redes sociais. Hoje eu vou direto ao assunto para ganharmos tempo, até porque minha esposa hoje está comigo e ela não gosta de gravar, né? Eu tive que trazer ela por livre e espontânea pressão para estar comigo aqui, porque eu quero hoje dedicar o vídeo a esses nossos nobres e guerreiros amigos gaúchos. E durante muito tempo estiveram conosco, eu lembro que o nosso primeiro vídeo que nós lançamos aí nas redes sociais foi um vídeo no dia, lá no início de 2020. Mais precisamente, deixa eu ver aqui, dia 23 de maio de 2020 nós lançamos o primeiro vídeo falando para os gaúchos sobre o nome de pastores envolvidos no processo. De lá para cá veio uma série de outros vídeos. Nós gravamos sobre Campo Bom, gravamos sobre Caxias. A convenção teve uma participação aí nesses vídeos porque a antiga foi derrotada, a nova se elegeu, Bagé teve aquela reviravolta que o pastor foi afastado, lamentavelmente Bagé ainda não está dentro daquilo que se espera. Mas enfim, vídeo de hoje não quero nem polemizar, quero apenas lembrar a você gaúcho que você tem sido esse guerreiro que tem municiado esse canal. Começou com vocês lá com 11 mil inscritos e hoje está chegando a 20 mil. Porque uma grande parte dos inscritos do canal Polêmicas de Cia é o povo gaúcho que está conosco. E eu só tenho a agradecer a vocês, um vídeo muito rápido, mas deixando para vocês aqui o meu abraço. O meu abraço e nós estamos programando aí, viu? Estamos programando aí para ir ao Rio Grande do Sul fazer um tour, uma turnê ao Rio Grande do Sul. Vamos em várias cidades, né? Já estamos programando, temos já aí um cronograma, vamos a Caxias, vamos a Bagé, vamos a Campo Bom. Estivemos recentes agora em algumas cidades litorâneas, mas nós queremos visitar a área serrana, lá as campanhas que a gente ouve falar muito. Não conheço muita coisa do Rio Grande do Sul, mas estaremos indo lá. É isso? É isso. Vamos lá no Rio Grande do Sul? Com certeza. Fala mais alguma coisa para o povo saber que você fala também. Ela só fala, na verdade, quando a câmera está desligada. Ela fala que é uma... Como é que diz o povo gaúcho? Fala que é uma baitaca, né? Mas fala alguma coisa. Quem fala de menos, ele fala de mais. Olha aí. Mas com certeza iremos aí no Rio Grande do Sul conhecer vocês, né? Nossa grande cidade aí. Um abraço para vocês. E parabéns para o dia do gaúcho, né? Parabéns para o dia do gaúcho, exatamente. Tá certo, queridos? Grande abraço a vocês. E que vocês possam realmente continuar a ser esse povo guerreiro determinado, povo destemido, povo que serve de exemplo com a sua cultura linda, sua cultura bonita. Não é à toa que tem muitos CTGs por esse Brasil afora, que são os centros de tradições gaúchas, né? Eu, particularmente, gosto muito da tradição gaúcha, da tradição gaúcha. E acho que, realmente, das nossas regiões aí no Brasil, é o povo que mais cultiva as suas raízes, as suas origens. Parabéns a vocês, gaúcho. Continuem conosco. Continuem aqui no Polêmicas de Cia. Continuem, porque temos muitas coisas aí pela frente. Bagé, não estamos ainda felizes com o Bagé. Tinha deixado aqui a bandeira do Rio Grande do Sul, mas o computador reiniciou automático. Ele é meio assim mesmo. Mas Bagé ainda não está a contento. Temos algumas situaçõezinhas que chegam lá de Caxias, Santa Maria. E, é claro, outras cidades mais aí que nós falamos aí. Campo Bom, vai sair vídeo sobre Campo Bom, mas no sentido positivo. Enfim, gente, estamos com vocês do Rio Grande do Sul. Estamos com vocês de todo o Brasil. Porque nós sempre dizemos aquilo. Aonde houver um canalha, ali o canal Polêmicas de Cia chega para denunciar. É, e nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui com essa nossa homenagem ao nosso querido Rio Grande do Sul. A todos os nossos Gaúcho, em meu nome, em nome de minha esposa, Márcia, estamos desejando a vocês um grande dia, uma grande festividade e que continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Queridos Rio Grande do Sul, meus amigos, Gaúcho, um grande abraço. Obrigado por vocês. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fique agora com os erros de gravação. Não manda nem nas tuas cuecas, tu vai querer mandar... Ó, tá gravando ou já tá? E eu com isso? É live? Ah, que bom. Não, não é live. Pronto. 2, 2, 1. Olá, meus amigos, aqui quem está com os amigos, aos nossos irmãos Gaúcho, que no dia de hoje, dia... Que dia hoje? Dia... Esqueci, acho que dia 20 é. 20, querido, 20. 20? É, amorzinho. É, dia 20, querido. É provável. 20. 29. Então, nós falamos com vocês e voltamos em seguida, em 20 segundos, já já, depois 20, da vinheta. O jornal da chamada também é parecido. Vou ficar sério. Não tem erro de gravação. Você que tá me agoniando? O quê? Muito bem, voltamos. Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Oh, mas é difícil essa guria. Tira a cadeia, meninas. Tira. Tira.